Música Barcelona, 0 Jogou 43, a rodada é 4ª O grupo 3 Olha aí E foi o Camisa Nova, hein? Só tem o cobrar do culto E aí o desperdício do ataque Mas não, ainda deu certo É só cruzar Gol Valeu É isso aí 1 a 1 E é o Camisa Nova A gente não tem o nome dele, mas O jogador do Barcelona já deveria ter perdido essa bola E agora sim É só abrir Ae, abriu, atenção Gol 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 Eu acentarei Ae, lixo 11h22 Foi o Camisa 7 Felipinho 2 a 1 Aí está Gol 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 Gol